Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alta e altíssimo padrão hoje eu tô aqui um dos principais condomínios do complexo do Swiss Park para apresentar essa casa para vocês essa é uma casa com 298 metros de construção são quatro suítes garagem para quatro veículos dois veículos aqui na parte coberta mais dois veículos na parte descoberta paisagismo de entrada essa que é uma casa com arquitetura contemporânea a gente anota que as linhas bem leves aqui na entrada da casa muitos e muitos pontos de iluminação natural principalmente no living a casa ela tem um projeto de iluminação sensacional e uma coisa que me chamou muita atenção nesse projeto foi o nível de acabamento que foi aí a atenção que foi dada essa casa tá quem comprar essa casa vai ficar muito feliz principalmente por isso nível de acabamento marcenaria iluminação a casa de fato é extraordinário entrada para o gourmet fica aqui do lado esquerdo e aqui ó dentro da garagem nesse canto você tem uma entrada que vai sair lá no corredor da área de serviço tá para você chegar com a sua compra e já entrar direto ali para o ambiente de cozinha da casa aqui na entrada uma escada bem interessante eu adoro essas plantinhas aqui não sei se vocês também gostam falem para mim aí tá eles fizeram tipo de uma de um de um no jardim aqui um ambiente com umas pedrinhas brancas ficaram bem legais e vamos lá conhecer a casa comigo todas as esquadrias são pretas eu não vou mais falar da porta vem se na vida tô brincando vou falar assim porta vem se na vida eu acho que todo mundo concorda comigo que quando a gente chega numa concepção de casa dessa essa daqui a gente venceu de qualquer de alguma forma na vida né seja para investimento ou seja para morar que de fato a casa é deslumbrante e esse paredão ela ela resolveu fazer um boazerri eu acho muito legal para quem não sabe o que é o boazerri essa moldura de gesso nesse caso ela utilizou a linear e algumas que elas têm mais alguns detalhes mas essa também ela ficou muito bonito até lá a parte de cima do pé direito e aqui a gente já consegue anotar o projeto de iluminação ficou muito legal para casa tá guarda corpo em vidro de 10 milímetros vidro temperado com esses frisos de inox e pinças de inox ficou muito legal porcelanato retificado provavelmente aqui um 73 por 73 por toda a extensão aqui do living da casa e o living ele é dividido em dois ambientes porque a gente nota que tem essa escada linda dividindo aqui os dois espaços cabe até um três ambientes que vai depender muito do tipo de decoração que você vai fazer e da decoração que a sua design vai fazer para você ou até mesmo você que eu tenho certeza que tem bom gosto aqui na entrada ela fez uma espécie de um móvel em marcenaria que serve como um aparador então chega com bolsa chave do carro e sempre usa esse tipo de armário de colocar em cima então vamos entrando que aqui a nossa direita fica o lavabo todas as portas dessa casa são portas em PVC eu acho muito legal que você pode lavar pode passar um pano mais úmido e ela tem um tipo de um isolamento aqui que é uma borrachinha para evitar de barulho ela é ela tem uma essa borrachinha por conta do acústico aqui dentro do lavabo que eu costumo dizer que o lavabo é o principal banheiro da casa né papel de parede hoje ela fez uma mescla aqui de duas pedras a Nero maquina nessa pia esculpida e também o São Gabriel ficou bem legal ficou bem bonito e ela já vai te entregar a casa desse jeito com um pendente bem legal os espelhos dos banheiros eles têm bisotê todos em bisotê porcelanato aqui nesse lavabo e agora eu vou subir para apresentar para vocês a parte de cima da casa e olha que lindo que ficou esse pé direito aqui da escada com esse lustre em forma de de bolas aqui ficou bem legal então vamos lá escada toda em travertina tem alguém tentando se esconder da gente lá embaixo da escada eu tô com um amigo ele veio comigo ele é corretor vem cá cara escada em travertina e eu sempre aprontando com o pessoal que tá comigo vocês sabem né bom logo a gente sobe aqui para a parte íntima tem esse espaço que ficou aqui para você utilizar como uma área de TV aqui da parte superior e olha a minha respiração tô saindo de uma gripe então subiu uma escada e já ficou fegante já seguindo por aqui primeiro suíte da casa o legal é que olha que interessante eles não economizaram aqui na parte da mercenaria você tem muita descrição aqui nessa parte de trás da casa eu vou dar uma prévia para vocês da piscina é uma piscina com cascata com cascata ficou muito legal depois eu vou ligar para vocês aquela cascata para vocês verem como é que ficou então as duas suítes são servidas por essa varanda tá desse lado armário ela já tá toda preparada para ar-condicionado o sol da pés são da Santa Luzia carpete de madeira e um tom amadeirado ficou bem legal uma cuba de apoio bancadas aqui em branco prime marcenaria mais uma vez aqui o espelho com bisotê ficou bem bonito porcelanato 3D box de banheiro os metais todos cromados portanto um banheiro bem legal a casa ela ficou bem espaçosas aí com seus 298 metros de construção desse lado a segunda suíte da casa nesse caso olha como é largo aqui tem mais ou menos um metro e meio aí de banheiro acredito de largura é eles utilizaram aqui o porcelanato amadeirado faz todo sentido o registro do banheiro monocomando a gente sabe que isso encarece mas ela fez questão de fazer então atestando aí a qualidade da casa mais uma vez a cuba de apoio com uma bancada em branco prime marcenaria então essa daqui foi o banheiro da segunda suíte e desse lado mais uma vez o armário banheiro aproveitou para fazer uns nichos aqui desse lado mais uma varanda que dá aqui para os fundos da casa paisagismo também lá no fundo bem bonito e desse lado também um móvel para você usado como um painel de TV voltando olha que por outra perspectiva que lindo que ficou aqui essa parte de cima com esse pé direito elevado tanto lá na parte do livro quanto aqui na escada ficou bem legal e o guarda-corpo e vidro valorizou muito projeto né tudo que é de vidro valorizar muito ponto de iluminação natural aqui na escada bem legal mais vidros lá na parte da frente e essa passarela ela ficou como uma espécie de é o local aqui para você colocar um potrona né para você descontrair aqui à noite enquanto alguém tá assistindo TV desse lado você tá descontraindo do outro lado suíte master já vai entregar já com os pendentes projeto de iluminação aqui na parte de cima ali tem o cortineiro todas as persianas são elétricas aqui na master ficou essa grande varanda para você sentar aqui à noite e curtir aqui um visual bem legal bem interessante e vamos voltar aqui para suíte master preparação para ar-condicionado desse lado você tem um grande painel em marcenaria olha que legal para você instalar sua TV nesse ponto o closet e olha o tamanho desse closet um posto bem legal com aqui com bastante espaço para tem dois espaços para gavetas depois tem as sapateiras aqui logo à frente porta de correr para otimizar o espaço e agora esse banheiro vocês vão entrar em uma atmosfera totalmente diferente olha que legal banheiro ela usou aqui uma bancada em quartzo em quartzo um tom um marrom duas cubas de apoio da beca e o espelho com bisotê desse lado a iluminação também é muito legal para dar uma quebrada no branco também aqui ao porcelanato nessa parede com nicho jacuzzi olha que legal para você você dá aquela relaxada aí no final do dia no começo da manhã faz todo sentido e o porcelanato ele parece muito com porcelanato calacata né com esses veios aí sim acinzentados dois chuveiros a suíte master de fato tem que ser aí a melhor suíte da casa a melhor com o melhor o melhor banheiro da casa né da suíte então são dois chuveiros um banheiro bem amplo portanto tá agora vamos lá que eu vou apresentar para vocês a cozinha o home e toda a parte de lazer da casa eu gostei muito dessa casa casa é uma casa que vai ficar por pouco tempo no estoque de produtos uma das partes mais interessantes desse projeto é que eles tiveram cuidado de deixar uma suíte aqui na parte de baixo eles fizeram uma suíte terra que pode ao mesmo tempo ser utilizada como um escritório então toda planejada olha que interessante então toda planejada essa suíte terra aqui também uma bancada em quarto marrom uma cuba de apoio espelho com bisotê porcelanato por toda a extensão aqui de box do banheiro box instalado metais cromados colocou aqui uma espécie de um porcelanato amadeirado ripado na parede do fundo para dar aquela quebrada e as portas aqui também ó em pvc tanto a porta de entrada do banheiro contém a porta essa porta de entrada para sala de jantar da casa olha que interessante tá sendo muito utilizado esse tipo de lustre que é bem moderno em LED para usar justamente para as áreas de jantar olha que interessante ali era uma espécie de um mosaico com espelhos e todos com bisotê então você tem uma grande área de jantar aqui desse lado conectada com a sala de home tudo com perfil de LED embutido iluminação indireta então esse painel aqui em MDF tem um tom bem legal parece uma placa de mármore né ripado de madeira esse tom amadeirado com cinza aqui na parte de baixo do planejado ficou bem bonito eu vou virar aqui para mostrar para vocês as portas de correr que fecha essa parte do do home olha que legal eu vou até abrir para mostrar para vocês que o home acaba acaba ficando conectado com a área de cozinha olha que legal então você tem o home desse lado e já conectado a cozinha antes de apresentar a cozinha eu quero apresentar a área de serviço com a despensa então logo que você entra nessa porta tem a dispensa porcelanato nesse caso aqui é um porcelanato cinza com os rodapés também cinza essa porta que a porta que sai lá na garagem que eu vi almoçado para vocês deixa eu ver se tá aberto que eu já apresento eu gosto de mostrar todos os detalhes que é mais fácil essa porta a porta que sai da garagem ao mesmo tempo a porta que conecta lá na área gourmet da casa tá então área de serviço os armários todos prontos tem uma bancada aqui em negresco olha que legal espaço para para a máquina de lavar armário para colocar aqui as vassouras é legal tudo clarinho e agora a cozinha olha que interessante eles deixaram provavelmente um espaço acreditam um gaveteiro aqui para você colocar utensílios a marcenaria é de muita qualidade tem uma espécie de uma de uma ilha aqui ao centro para você colocar as banquetas então dá para ficar sentado aqui enquanto está acontecendo ali o preparo do almoço ou do jantar torre quente que fica aqui aí você vai cortar e colocar o microondas nesse espaço tem mais armários já vai entregar a casa com o cooktop e o exaustor porcelanato por toda extensão dessa parede faz todo sentido para cozinha ou a uma a pedra que foi utilizada aqui na outra parte de cima uma pedra bem clarinha também é bem legal para cozinha combina bastante cuba de inox torneira gourmet já entregue é bem provável que essa torneira seja com filtro de água depois eu vou checar para vocês tá e desse lado o espaço para sua geladeira eles aproveitaram aqui para colocar alguns locais para você colocar umas garrafas de vinho tá jóia então aqui cabe uma geladeira side by side com o dispenser de água se você quiser a tubulação já tá aqui e o estilo open concept unindo aqui a cozinha com a parte externa do gourmet que eu vou apresentar agora para vocês eu achei muito legal esse balcão em forma geométrica é o primeiro que eu vejo achei muito legal interessante um balcão aqui aqui também negresco ficou bem legal desse lado área molhada com uma cuba para descontrair um pouco colocar uma torneira gourmet preta um preto meio fosco um porcelanato aqui é um tom diferente para dar aquela brincada para tornar essa área uma área mais divertida né que é o cantinho do guerreiro que eu sempre falo para vocês toda essa torre aqui de churrasqueira em porcelanato amadeirado uma churrasqueira um tamanho bem legal dispenser de carvão aqui na parte de baixo por dentro do balcão eles fizeram uma espécie de um cimento queimado desse lado e o banheiro de piscina tá aqui desse lado e também aqui eles fizeram uma espécie de um quartzo cinza ficou bem bonito aqui também espelho com bisotê o meu amigo acabou de ligar aqui a cascata eu vou só deixar vocês aí um pouquinho que eu vou desligar por conta do barulho mas já entregue a casa com cascata com hidro tem uma prainha aqui desse lado deixa eu fechar só por conta do barulho para a gente finalizar juntos aqui pessoal essa casa ela está disponível aqui no suspar campinas é uma casa com 298 metros de construção acabou de ficar pronta uma casa muito interessante para quem está procurando uma casa com quatro suítes tá olha que casa super bem construída eu fiquei muito surpreso com nível de acabamento dessa casa o nível de instalação de porcelanato a casa de fato é uma casa super diferenciada que tá aqui no nosso portfólio eu espero que você tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever e dá um like e eu continuo falando para você acredite nos seus sonhos tenha fé nunca deixe de acreditar em papai do céu que ele sempre vai estar né te ajudando ajudando você a toda sua família a realizar todos os seus sonhos tá bom até o próximo vídeo obrigado por me acompanhar e fiquem com Deus até o próximo vídeo até mais Legendas por TIAGO ANDERSON